Quando eu me converti, imediatamente quando eu me converti, eu fui guiada pelo Espírito Santo, por Deus, para ir a uma igreja chamada Filadélfia, no sul da Noruega, não, é, no sul, então lá eu estava com bronquite e não sabia, né, mas eu estava sofrendo, eu estava doente, eu tinha pegado licença do meu trabalho, então, essa foi a maior experiência que eu tive, a primeira, entre muitas outras depois, eu estava com bronquite, não sabia e fui na igreja, convidei uma outra irmã e acabou dando certo e fomos lá, então, quando eu cheguei na igreja, eu senti um mover tão grande de Deus, aconteceu uma coisa tão, muito grande dentro de mim, senti que o meu coração batia muito forte, Eu amei estar naquele lugar, era a primeira vez que eu ia numa igreja, eu, na verdade, eu recebi Jesus em casa, ouvindo hinos e eu li uma oração, né, uma oração de salvação em casa E ali, o Espírito Santo me guiou depois para essa igreja, então, a experiência foi muito grande, eu chorava muito, eu não sabia como me comportar, porque estava muito forte Aí, eu percebi que, quando eu cheguei em casa, eu fui, aconteceu coisas bem fortes, assim, em mim, que eu fiquei boa, eu, né, eu fiquei curada da bronquite E foi muito especial, esse foi o primeiro milagre que aconteceu na minha vida e depois eu divido outro, se Deus quiser, tem muitos outros milagres